A área das cegadinhas Mentirinha O que você já fez já foi pro Bernabéu E se eu continuasse eu não ia morrer Foi pro Bernabéu ou foi pro fã que você fez? Então você quer fazer sucesso pra revelar televisão? Que ousada, abusada Hoje estamos aqui com uma presença, digamos assim, forte, intensa E que eu já soube que vai fazer muito bem o que a gente vai se propor aqui Vem pra cá Vivi, vem Ai que delícia É a mulher mais entrevistada, mais presente da televisão, da internet brasileira Deu entrevista pra minha mãe, deu pra Danilo Gentili Trabalhou com Hebe, trabalhou com Sérgio Malandro, trabalhou com... Gugu Carlos Alberto A unha das cegadinhas Você gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de receber os amigos, eu acho terapêutico Eu gosto de cozinhar pra mim Entendi Que é difícil né, ficar sozinha em casa fazer... Fazer aquela preguiça Mas eu gosto Você gosta? Gosto Então você sabe o lugar certo porque é o seguinte, nós temos uma equipe de 5 pessoas Você vai fazer o nosso almoço Mentira Sim galera, são os ingredientes que nós temos aqui Tá Esse almoço pode ser o que você quiser Hashtag sem receita Tete Atel Vai que vai Vai que vai, vamos lá O que você quer saber, o que você quer escolher, vai falando, quer dar uma olhada, quer dar uma enxerida É, eu tô olhando aqui, isso aqui, o abacate, né O abacate tá meio verde, eu acho Tá, tá meio verde Tá meio verde, vamos pegar aqui e a gente traz um pra cá Isso Nós temos, essa é a parte mais vegetal aqui da casa Nós temos uma tecúrcuma, gengibre aqui, manjora Eu gosto muito de berinjela Você gosta de uma berinjela? Ai gente, eu amo a berinjela, ai berinjela, te amo Ótimo Né? Eu gosto de fazer alguma coisa com berinjela Jura? Sim Pô, a gente gasta tanto tempo fazendo tanta porcaria E ela aqui ó Ai que delícia Você gostou? Gostei Então aqui também tem você O azeite O azeite Isso E aí o sal, que é o meu sal do coração Que é o que eu guardei no pote de requeijão antigo O que mais? Tá pronta? Tem alguma coisa mais que você precisa? Mais alguma? Uma panela Ah, vou fazer um forno Olha! O forninho agora Ai que maravilha Acho que esse né, pra mostrar mais o seu... Não, maravilha, eu adoro Você gostou de comer aqui? Acertei Acertei Eu até vim aqui com um look meio avental Qual a relação com comida? Você come de tudo ou você falou Fica na nóia do regime pra ter o corpo que você tem? Não, eu como de jeito De tudo? Não me privo de nada Não tem nada que você não gosta? Não gosto de dobradinha Você gosta de Brasília ou não? Então eu... Eu... Eu saí de Brasília porque se eu continuasse lá eu ia morrer Então eu não me adaptei ao clima seco Então o médico falou isso pro meu pai Eu vivi internada, com a nariz sangrando, problemas respiratórios E ele falou que ela tem que morar num lugar quente e úmido Então meu pai me levou pro Rio Fui pro Gigi Fora na adolescência A pré e fiquei lá até os 17, 18 anos E depois vim pra São Paulo Mas meus pais moram Gigi Fora ainda Entendi Mas você não ficou lá porque você queria fazer sucesso? Eu fiquei estrelata, eu queria dar o tom Mas então é independente da forma que fosse aparecer Você queria aparecer? Eu queria ser qualquer coisa que eu aparecesse na TV Jura? Sim Então aí você foi pro Rio pra tentar carreira Ou foi pra São Paulo pra tentar carreira? Eu comecei com a saída da Carla Pérez do Tchan Teve as seletivas, né? Minas, Rio, Nordeste Que era o concurso do Faustão, não era? Isso Você foi pro Faustão fazer? Não, quando chegou nessa parte eu não fui eliminada Eu fui eliminada A família da Sheila Carvalho é vizinha Era vizinha da minha família Ai que maravilha Eles ficaram com dó, o irmão dela E pegou e falou assim Quer ir pra São Paulo? Eu tenho uns contatos pra passar lá Então você quer fazer sucesso? Quer trabalhar na televisão? Pode pai Meu pai, pode Então eu vim pra cá e fui fazer o Luciano Huck na Band A Gazette? Isso Você foi pra uma Gazette? Eu fui por um tempo bem curto Porque depois eu fui fazer o Frota na Record E aí o empresário me perguntou Qual o programa que você quer ficar? Eu falei o Frota Gostei mais negócio de esportes radicais Então tá bom Eu fiquei um ano Mas é isso Porque você é assistente de palco Dançarina É um universo que é o clássico que a gente imagina Da menina que Ai ela tá entrando lá Eu vou botar uma pedra no sapato dela Isso Vou empurrá-la da escadaria tipo showgirls Vou derrubar ela Quebrar a perna dela Foi isso Foi isso? Rolava muito a competição? Meu Deus Você como é que lidava com isso? Você também era competitiva? Era, mas eu não era tão má assim não Você não sacaneava? Não Não Rolou essa cara de você? Algumas vezes de puxar tapete De falar mal De fazer fofoca De companheiras mulheres Falando da sororidade Você não tinha esse problema Você foi chamada Como você queria ser famosa Qual o problema de aparecer pelada? Não liga Nunca tinha problema com nada Nunca pensei Nunca parei pra pensar assim Isso vai ficar pra sempre Mas aí você estava com o Frota E ele te convenceu como? Pegou minha revista Quando eu estava fazendo a propaganda Da minha revista Levou pro dono da Brasileirinha Se falou assim Mas era sex prêmio? Sex, isso Era prêmio? Isso Então já era uma playboy Que flertava com um erotismo mais punk É, porque tinha que ter Perno aberta É, fotos sensuais Mas tinha que ter aquela foto mais ginecológica A primeira que você já fez Já foi com perna aberta? Ou ou Ah, gente Que ousada Abusada Aí você fez Não teve problema nenhum Abriu perna E nem questionou nem nada É porque ele começa Ele faz uma lavagem cerebral, né? Você chega no nu Tem um monte de roupa Você começa vestida Ah Vamos começar com essa foto aqui Você caiu nesse truque? Caiu seis vezes Pelo amor de Deus Caiu secar Vai, Vivi, imagina Você já sabia Você fica Tá bom, vou botar aqui É que você é sempre iludido Fala dessa vez não vai ser assim Mas... Vamos fazer essa foto aqui Mas ele já tinha feito Então ele já sabia que você era uma mulher desinibida Sim Isso não tinha mais ninguém fez? Rita Cadillac e Gretchen Sim E a Leila já tinham feito ou não? Sim Você foi a quarta Isso, das bandas brasileirinhas Eu fui a... Não... Agriere, Carriere Não, já tinha tido ele Carriere A Franca, Rita A Leila Lopes? Não A Leila Lopes foi depois Foi a última Isso E teve a menina... Ai, o que foi o nome? Do Fausto Falsit lá Ah, Regina Bauderati Isso Eu já tinha feito E depois fui eu E aí você foi tipo campeã? Eu vendi um milhão. Um milhão de... O primeiro filme. DVD ou a fita cassete? DVD? Sim. Gente... E aí eu fiz... Eu tava conhecida já do Gugu, dessas coisas todas. Mas o que te fez famosa, que é o que você queria, essa famosa, pra você chegar ali, foi a internet ou foi o Gugu? Foi o Gugu. A cara frota chegou e falou assim, vamos fazer o filme. Isso. Foi por grana ou foi por fama que você fez? Ali eu fiz por dinheiro. Foi por dinheiro mesmo? Foi, porque chegou uma hora que em São Paulo não tava conseguindo me manter. E aí eu falei, gente, não tá dando. Teve essa proposta, aí teve a contra-proposta. Ficamos um mês, assim, conversando, até que eu acertei. E a proposta que você fez com o seu namorado na época, não era uma exigência sua? Não, eu nem passo isso na minha cabeça. Só foi passar quando o meu namorado chegou e falou assim, ó, bom, agora entendo a sua escolha, mas não dá pra gente continuar junto. Então vai ser difícil. Mentira! Você ia fazer de qualquer jeito com outro ator? Sim. E aí foi por ele que você fez com ele? É, porque eu falei assim, já que tem que fazer com um ator, por que eu não faço com ele, né? Entendi. Ele aceitou e aí casou tudo. Depois de um tempo, coincidentemente, estourou o filme e aí deu uma broxadinha no casamento que você falou. Acho que a gente expôs muita coisa e nós tornamos amigos. Entendi. E é um amigo meu até hoje. Até hoje? Muito amigo meu. Maravilha. Você já fazia a câmera escondida ou começou a fazer depois? Depois? Depois. E essa é a maior realização? É a câmera escondida? É o seu maior prazer de tudo? Câmera escondida é a praça. Mas você faz então a praça junto com a pegadinha ao mesmo tempo? Junto com as câmeras escondidas, sim. Você não tem uma exclusividade lá dentro de produtos? Não, não. Geralmente eles dão uma brancada em algumas pessoas lá, mas graças a Deus comigo eles deixam eu transitar nas suas produções. Porque será isso? É que também é bem assustadora, aquele de você pelar. É, alô de assassina. Gente, você não ficou com medo ali? Fiquei. De um caminhoneiro estuprado ali na rua pular? Ali eu tava com frio, né? Porque aquele dia ali... Gente, eu tenho que ver esse é um que ela fica pedindo carona, com uma capa chiquérrie para o E-Matrix. De vinil, é. Treta de vinil, com uma bota de vinil aqui. Super fashion. Você chegava e pedia carona na beira da estrada e mostrava o corpo. Você tava nua em pelo mesmo? Nua, nua mesmo. Mas aí você fazia assim e você não tinha... Tinha equipe, mas ficava longe? É, então... Se alguém quisesse te agarrar e te puxar pra dentro da caçamba dentro do outro caminhão... Sempre vão ver os policiais acompanhando a gente, mas assim, eles ficam afastados. Qualquer... Essa pessoa foi mais rápida, mas eu tô atenta, né? Às coisas, né? Entendi, entendi. E assim, sempre recebendo um presentaço do SBT, assim, bem feliz. Isso ela não vai falar pra gente a verdade, né? A gente não vai saber que a coisa que as pessoas adoram falar, que tipo, pegadinha é montada. Não é. Não pode falar. Mas é contratual, gente, se fosse... Mas não é sério. Se fosse... Sabe por que a gente já foi parar... Essa... De você ter falado se aconteceu alguma coisa séria comigo... É. A gente foi fazer uma brincadeira e era um policial civil. E aí ele levantou... Ele levou a arma, mostrou a arma. E aí parou tudo. Ele demorou a entender que era uma gravação e os processos, né? Tem muitos processos. Muitos. Eu imagino, mas é o que acontece. Você fez a pegadinha, todo mundo que você faz na rua, vocês pegam autorização de imagem de todo mundo... Quando a pessoa aceita, né? Aceitou, ela assina... Se não for embaçada a cara... Não tem cara embaçada. Não tem cara embaçada, então assim, não vai pro ar. Entendi. Vou colocar de duas em duas, tá? A gente faz as nossas duas pra degustação... Isso. E depois a... Ah, do resto do povo aqui... Aí eles têm... Vou pedir um iFood por aí. Isso. Como é que você lida com rejeição? Eu acostumei com rejeição. Eu não tenho essa coisa muito sofrida de crítica... Mas você deu umas entrevistas um tempo atrás e não sei se é... Me amigou, me corrija. Você deprimiu uns dois anos atrás? Ficou deprimida? Sim, porque eu estava casada e saí de um relacionamento... Com o tatuador. Isso. Ahn. E eu fiquei bem mal. Assisti. Foi a rejeição? Foi essa... Não, não foi por causa da rejeição. Foi o peso de ter que falar que tinha acabado um relacionamento, de ter que me explicar pros meus amigos. Muita explicação. Aliás, não precisava explicação nenhuma. Acabou, acabou. Acabou. A gente que veio criando coisa na cabeça. Então eu meio que fiquei muito triste. Porque a gente entra numa coisa e a gente não quer que acabe, né? E acabou, eu fiquei... Veio a deprê e fiquei sem voz. Tive que fazer fono, problemas de saúde... Atrapalhou outra vida. Chegou um nível de depressão que atrapalhou outra vida profissional. É, eu tive crise de ansiedade, tive crise de pânico, mas não tão pesado. Já saiu pra morrer assim? Eu corri atrás da coisa no início para não ter que chegar naquele momento de... Regnóstico precoce, gente. Não tenham medo de falar que estão mal da cabeça, entendeu? Porque tem aquela pessoa que para no meio do trânsito e não consegue andar, né? Isso. E eu não cheguei nesse nível, mas eu cheguei no nível de começar a adaptar cada dia. E aí tive que aprender que eu tinha que... Por exemplo, se eu me desse aqui, eu ia no banheiro... Respirava. Respirava e voltava. Não era coisa da minha cabeça. Me enfiava dentro de uma bolha dourada, numa coisa lilás. E eu passei por esse momento difícil, assim, com ajuda profissional. Entendi. Não quis dar uma de heroína, não. Pelo amor de Deus. E fui indo e superei. Você tá em todas as mídias sociais. Você tá em Instagram, em... Eu tô no Instagram, no Facebook, mais no Twitter, não virei twitteira. E garota propaganda desse universo, né? E garota propaganda de produtos eróticos. Aliás, realmente aumenta a glande? Aumenta. Tem um gel que aumenta a glande, mas não dói, não fica uma glande enxada? Fica um cogumelo, é isso? Um dos produtos mais interessantes, porque eu também estava num mundo muito fechado. E eu achava que só existia o gel, né, lubrificante e camisinha. Veio essa empresa, essa indústria e me apresentou, assim, uma infinidade de coisas. E agora, rapidamente, magicamente, veio parar em minhas mãos, a torrada até pulou pra tudo aqui. Gente, mas tá tudo fluindo, né? Tudo fluindo, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora a gente tá no momento beauty dish. Dá um medo. Tá aqui. Vamos ver. Eu vou chegar pra mostrar aqui. O cheiro tá maravilhoso. Peraí, vamos botar aqui. Tá. Vai, tira aí. Eu seguro que a capoeira vira um negócio quente. Eu apoio aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha. Olha isso, pessoal. Onde coloca? Isso. Aí eu faço... Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Isso. Eu faço o quê? Eu faço assim, ó. Tá. Dá pra ficar aqueles quadradinhos? E deixa assim, precisa mais alguma coisa? Nada. Como é que chama esse prato? Deixa eu ver. Berinjela... Abre alas? Berinjela... O quesito abre alas. Nota 10. Ai, que bom. Que agora vai começar a variation. O que que acontece? Você vai bagunçar ela. Você vai bagunçar ela pra ela ficar isso aqui, ó. Por quê? Porque era pra virar um patêzinho. Um negocinho pra você colocar no pão, sabe? Gente, tá muito lindo. Isso aqui tá um cheiro, tá um gratin. Cheiro nota 10. Vamos lá. Chitin. Chitin. Ai, que medo. Muito gostoso, Vivi. Mesmo. Gostou? Sério? Não é pra furar. Você é uma pessoa muito chata. A berinjela tá tipo suave pra caramba. Não tem nada daquele rancinho da berinjela que a gente fica meio puxadinho. Sim, que tem cozinhada bastante, gratinada bastante. Bastante. E você vai falar a receita como se estivesse contando. Um conto erótico pra gente. Conta todos os ingredientes, os processos dessa receita. Começa assim. A receita de hoje eu levo uma berinjela. Tenho certeza que você tem na sua casa. você vai cortar a berinjela ao meio. 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 Tá? Você vai colocar tomate picado. Bem picadinho. Com ouro e cebola também bem picadinho. O azeite pra dar aquela lubrificada. Tá bom? Você vai colocar queijo. Uma coisa assim. Sabe queijo? Aquela coisa... Sabe? Queijo. Aquela coisa repuxante assim. Vai colocar no forninho. Deixe o forninho cair. Esquentar. Assim que gratinar e o queijo derreter. Sabe aquela coisa derretida quando você faz assim? Hum? Você vai tirar e servir com torradas. Pode estar bem durinha a sua torrada. Ou meia bomba. Mas serve também. Essa berinjela é suculenta, gostosa. Sempre vai para o seu parceiro ou parceiro. Uma berinjela bem delícia. Ok? Berinjela da Vivi. Hummm... Uou! Gente! A equipe ficou em estado de choque. Todos excitados com essa culinária? Maravilhosa! Eu vou dar uma nota... Acho que vai ser minha primeira nota dessa. Gente! Que delícia! Temos aqui, comemos, raspamos o prato. Você agora está... Seja bem-vinda ao quadro Pergunta da Mamãe. Vivi, querida, que bom te reencontrar. Sabe o que eu queria saber neste momento? Sexo é uma coisa que a gente faz e que está sempre muito misturado com prazer e intimidade. Você não. Você fazia isso ali profissionalmente. E eu fico pensando como é que é fazer sexo profissionalmente durante o dia e depois chegar em casa e ter que fazer sexo. Você, como é que lidava com a sua sexualidade em casa? Aliás, e hoje? Como vai a sua sexualidade? Confessa. Beijo. Ai, meu Deus! Manda esse auge pra mim depois. Mandarei. Busquei todos os dias. Isso aconteceu comigo no auge, quando eu fiz os quatro filmes lá. Realmente aconteceu. Porque eu vivi muito isso. Eu tive que assistir muitos filmes pra poder fazer o meu. Então assim, eu fiquei muito profissa no negócio. Então eu não aprendi muito a separar o profissional do pessoal. Você aprendeu a espontaneidade desde casa. Perdi um pouquinho. E o que aconteceu pós? É que durante um tempo, alguns boys que eu conheci, eles ficavam querendo aquelas cenas na vida real. Não sabiam separar isso, aí me dava um pouco de preguiça. Mas isso você continua, você tem tesão no sexo? Tenho. Mesmo você fazendo podcast, vendendo os produtos, mesmo envolvida com esse universo da sexualidade? Eu tenho um pouquinho, na minha cabeça tá bem resolvido. Mas na cabeça da outra pessoa nunca tá, porque a pessoa me coloca muito aqui. E a gente sabe que tem edição, eu tenho texto, uma série de coisas é um personagem. Entendi. E aí a pessoa não consegue diferenciar o personagem da vida pessoal, né? Entendi. E aí eu tenho que resolver esse problema pra pessoa ali. Mas na minha cabeça tá o que? Ó, tá a mamãe. Tá respondida. Beijo, mamãe! Conheceu mamãe. Você agora tem que conhecer papai. Papai Zeca, Zeca Crocker, um estudioso de astrologia, há 40 anos. Ele fala tudo, 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 tudo. Falando do astrólogo. Então é o seguinte, você vai olhar pra aquela câmera e vai falar a sua data de nascimento, o horário e o local. Nasci no dia 29 do 9 de 1977, em Brasília, às 9 da manhã. Tá? Agora meu pai, Zeca, diga lá e fala, Zeca, faça a pergunta que você quiser. Zeca, eu já sei que eu sou uma pessoa intensa, né? Mas eu queria saber assim, da minha vida amorosa. Porque eu fiquei em muitos altos e baixos, muito troca-troca. Agora eu dei uma sossegada, mas eu quero saber, ainda vai chegar o príncipe encantado? Oi Vivi, tudo bem? Tá vendo seu mapa aqui? Você tem o Saturno e a Vênus no meio do céu. E você queria saber do teu príncipe encantado. Se você não achou o teu príncipe nem, você não perde a chance. Porque esse aspecto desse Saturno aí, você provavelmente vai ser uma velhinha sonhada. E esse Saturno aí no meio do céu, diz que você vai ter sempre uma chance de encontrar esse príncipe, seja lá com quantos anos for. E como o Saturno é o Cronos na mitologia grega, eu tenho a impressão que vai ser na sua maturidade que você vai encontrar e vai ser bem divertida essa história. Um beijão pra você. Tchau. Essa caixa é uma lembrança da minha vida. Quando eu ia no dentista ou no médico, se eu me comportava bem, eu ganhava um presentinho, que era um pirulito. Eu também tive esse momento. Então é isso, você se comportou bem? Vou botar aqui, aliás, você tá com um cílio maravilhoso, eu não vou botar máscara. Então tá, só fecha o olho. Não abre, não rola. Pelo amor de Deus, você vai abrir essa caixa, você vai enfiar a mão aqui e vai escolher esse presente que você vai levar, que na verdade nada tem valor monetário, é valor sentimental, ou não tem valor nenhum, e a gente vai criar um valor sentimental, que vai ser a lembrança da sua visita, de se adentrar na intimidade, tete a tel. Então você dá a mão. Enfia aí, pode enfiar a mão, vai pegando, vai escolhendo, vai escolhendo pela textura, o que você acha, enfia fundo, vai onde você quiser. Acho que eu quero isso aqui, deixa eu ver. Tá pesadinho, acho que é com isso aqui. Ótimo, fechou, escolheu, fechou, foi rápida e objetiva. É o seguinte, abre os olhos. Não é um publi post, tá? Por mais que a gente se esconde isso aqui, guarda pra cá, né, quem sabe. Mas olha aqui, você, com uma festeira digna, vou te contar o que é isso aqui. Eu amei. Eu fui, tem mais ou menos 20 anos, era o brinde do primeiro baile da Vogue que eu fui em São Paulo. Ai, amei. É a nossa lembrança pra você. Ai, que delícia, gente, adorei, adorei, adorei. Muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Você foi o maior dos meus sonhos, de todos os sete anos. Se você gostou, dá um like. Se você amou, compartilha com seus amigos. Compartilha. Ativa o... O sininho lá. Ativa o sininho. Se inscreva, lógico. Até semana que vem, tá? Tchau, tchau.